O Arrebatamento da Igreja Há um tema mencionado inúmeras vezes na Bíblia. Esse tema serve, de modo geral, para nos trazer despertamento e consolo. Nos deixa alertas, mas ao mesmo tempo aliviados. Sim, estamos nos referindo à volta de Jesus. Deus, com suas promessas e fidelidade sem fim, nos faz crer que isso acontecerá em breve. E a cada minuto que se passa, podemos ter certeza de que estamos mais próximos desse dia que tanto ansiamos. A segunda vinda de Jesus é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento e alguns até dizem ser mencionada oito vezes mais do que sua primeira vinda. Apenas Paulo, o apóstolo dos gentios, falou sobre a volta de Jesus aproximadamente 50 vezes em suas cartas. Quando veio ao mundo, Jesus se fez carne, habitou entre nós, foi moído pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Em sua volta, ele buscará sua noiva. Esse será o arrebatamento da Igreja de Cristo, o momento em que a Igreja será retirada do mundo e levada à sua morada celestial. O arrebatamento, por sua vez, está sempre associado a um outro evento também dos últimos dias, a tribulação. O fato do arrebatamento é um assunto de concordância geral entre os estudiosos das profecias bíblicas. Não há dúvidas quanto a isso, mas as opiniões quanto ao momento em que esse arrebatamento acontecerá não são tão unânimes assim. Existem três pontos de vista diferentes, ou seja, três formas de interpretação bíblica que relacionam o arrebatamento à tribulação. Nesse vídeo, te explicaremos essas três visões e o que cada uma delas defende. A primeira é a visão pré-tribulacional. Aqueles que adotam essa opinião creem que o arrebatamento acontecerá antes dos sete anos de tribulação. Isso porque a tribulação será o período de derramamento da ira de Deus, do qual a Igreja estaria isenta. Os que adotam essa visão creem que assim que a era da Igreja terminar, esta será arrebatada, não passando pelo sofrimento. Há ainda outro ponto de vista, o mesotribulacional. Estes creem que o arrebatamento da Igreja será no meio da tribulação. De acordo com a Bíblia, o período da tribulação durará sete anos e os últimos três anos e meio serão chamados de grande tribulação. Segundo essa opinião, a Igreja será retirada da terra para que não sofra os últimos três anos e meio, pois estes seriam os piores. Por fim, temos ainda a última visão, a pós-tribulacional. Neste caso, creia-se que a Igreja será arrebatada depois dos sete anos de tribulação. Os que adotam essa opinião defendem que a Igreja será preservada da ira durante a tribulação, assim como o povo de Israel permaneceu no Egito durante as pragas, mas foi poupado dos seus efeitos. Por esses motivos, estes defendem que sim, haverá santos na terra durante a tribulação, e por causa destes, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 22 Esse grupo também se apoia em Apocalipse 2, 10, que diz que ao que vencer será dada a coroa da vida. Apesar das diferentes opiniões nesse assunto, uma certeza temos, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17 A volta de Jesus é certa, e o fato de que virá buscar sua noiva também. Até lá, permaneceremos firmes na fé e em busca da santidade, para sermos encontrados irrepreensíveis e imaculados no dia do Senhor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima! Tchau!